Rapaziada, final de semana com derby e reforços pro Coringão Vamos lá galera, olha, fazer um vídeo, um bate-bola rapidinho com vocês Ontem não teve vídeo, vocês devem estar notando aí a voz diferente, a cara de morto Galera, eu tô mal pra caramba, gripe me pegou aí, o negócio tá feio Mas eu não podia deixar de fazer esse vídeo pra vocês aí, um pré-clássico, né? Com tanto corintiano, com tanto palmeirense no canal E também falar sobre os três reforços do Coringão aí Acabou de bidar galera, 6h10 da tarde Coronado, Pedro Henrique e Mateuzinho estão no bid, estão aptos a enfrentar o Palmeiras Os três devem ir para o jogo? Não, o Coronado tá fora de ritmo Última partida dele foi em dezembro Então vai exigir aí um pouquinho de paciência da fiel torcida Muito provavelmente vai ser pelo menos relacionado contra o Cianorte Pela Copa do Brasil no meio de semana, tá? Mas Pedro Henrique, que veio do Internacional E o Mateuzinho, barra Mateus França, que veio do Flamengo Quase certeza que serão relacionados pelo Antônio de Oliveira Antônio, foi que eu falei Antônio de Oliveira Pelo Antônio Oliveira, porque já vinham treinando aí No Internacional e no Flamengo, respectivamente O que você acha dos caras? Eu já fiz vídeo dos três reforços, tá galera? Inclusive os últimos dois vídeos Teve o jogo, né? Teve o pós-jogo contra o Botafogo E os outros dois anteriores Vídeo do Coronado e vídeo também do Pedro Henrique Pra quem não viu minha opinião, lá eu falo detalhadamente sobre os reforços O que eu acho, o que eu ouvi falar deles Onde eles podem ser úteis ou não E do Mateuzinho eu fiz um pouquinho mais pra trás, tá? Só em relação ao Mateuzinho Um parêntese aí Eu falei que na época eu achava exagero Trazer o Mateuzinho por esse valor Não que eu tenha mudado de visão Quanto aos valores Mas quanto à necessidade do Mateuzinho Eu mudo de opinião Mudar de opinião é normal, tá gente? Desde que o cara também não muda da hora, né? Mas eu acho que é um pouco É menos burro você ficar fixando aquela coisa Se você acha Se você teve um argumento considerável Pra você mudar a sua visão Acredito que o Mateuzinho Será muito útil E eu trago dois pontos pra isso Fagner Não dá Cara, eu tentei O Fagner eu tentei Mas realmente não consegue mais entregar Então o Corinthians precisa de um cara jovem Um cara com fôlego ali O Léo Maná ainda é um jogador cru Não aguenta a pressão ainda E o Mateuzinho, cara Outra coisa que eu gostaria de comentar A vontade do Mateuzinho Vestir um manto sagrado, hein? O Botafogo despejou um caminhão de dinheiro Ele não Eu não quero Botafogo Eu não quero ficar no Flamengo Eu aceito ganhar menos pra ir pro Corinthians Eu quero jogar no Corinthians Poucas vezes nos últimos anos A gente viu um jogador com tanta vontade De jogar no Corinthians Isso significa que ele merece uma chance? Não Porque eu também tenho muita vontade De jogar no Corinthians Mas eu não tenho capacidade pra jogar Mas digo que Juntando ao Fagner Fora de forma E quase praticamente aposentado E a necessidade E o Mateuzinho não é um jogador ruim, cara O Mateuzinho É um bom jogador É um jogador que É muito jovem Tem ainda uma curva Pra evolução É um nome interessante Pro Corinthians, cara Então eu mudo minha visão Pra mim o Mateuzinho É um bom reforço Sim Pedro Henrique e Coronado Eu já tinha carimbado Pra mim os dois vão dar certo Principalmente o Coronado Que é um jogador diferente Pro país É um jogador acima da média Do país E o Pedro Henrique Também vai ser muito útil Pela nossa escassez De pontas Rapaziada Então pra mim São três Ótimos jogadores O Coronado E o Mateuzinho Para serem titulares O Pedro Henrique Vai brigar com o Wesley Com o Romero Que fizeram uma baita partida Contra o Botafogo É uma opção a mais E se os caras Não corresponderem O Pedro Henrique Vai É concorrência Rapaziada Foi o Pedro Chegar E o Roberto Começou a jogar Voltou a jogar Então assim Importantes Contra o Palmeiras O Fagner Deve jogar E pô Vamos falar a verdade Pra vocês Sem hipocrisia Sem hipocrisia O Palmeiras é favorito O Palmeiras joga em casa Por mais que não seja No Allianz Seja no Na Arena Barueri Bom O Palmeiras não perdeu ainda O Palmeiras é um time pronto O Palmeiras é um time Que tem um técnico Que é fantástico E etc E etc É Ah, Pernão Você tá falando isso Pra bajolar os caras Não Ah, Pernão Você tá falando isso Pra tirar o seu Corinthians Dar reto E jogar o favoritismo Pros caras Não Eu estou falando Porque justamente É o que eu acredito O Palmeiras é favorito Por jogar em casa Por ter uma base Já pronta Um time atual Campeão brasileiro E não tem o que falar Velho Acho que acredito Que 99,9% Das pessoas Com pingo de cérebro Vão falar que o Palmeiras É favorito Ao jogo Só que tem aquela Aquela velha É velha Mas a gente sempre Tem que comentar Clássico é clássico E vice-versa Então tem aqueles Ah, clássico não tem favorito Cara, se tivesse que apostar Em alguém Eu apostaria no Palmeiras Como um cara que Que joga Que faz apostas esportivas Eu apostaria no Palmeiras O Palmeiras é favorito Mas sim Clássico é Cara, na hora O bagulho Bagulho Infla E o Corinthians Vem de uma sequência Cara O Corinthians Vem de uma sequência E não só As últimas duas vitórias Tem mais coisas envolvidas É a saída de um técnico Que tinha um elenco rachado A entrada de um novo treinador Que está 100% no comando Que aparenta Ser um cara De grupo Um cara que abraça Os jogadores Que, pô, vai Os caras vão jogar por ele Que eu acho que isso É crucial Para um técnico de futebol É um clube Onde está anunciando Como eu disse Três grandes reforços Para posições Extremamente carentes O Corinthians não tem lateral direito O Corinthians não tem esquerdo também De repente o Palacios Que não conseguiu demonstrar No seu futebol É Meio campo Só tem o garro Só tem o garro O Borras de repente Pode recuperar Mas pode fazer a ponta Os pontas São inconstantes Enfim O Corinthians Chega para o derby É Não acrescente Cara Isso não faz O Corinthians Favorito Frente ao Palmeiras Mas faz o Corinthians Com forças Para sim Ganhar do Palmeiras Cara Eu acredito que se fosse Umas quatro rodadas atrás Do jeito que estava O Corinthians sem o garro O Corinthians com o mano Aquela bagunça Aquela Mano Já era O Palmeiras ia ganhar Ia ganhar O Corinthians tinha que torcer Para não tomar uma mela Do Palmeiras Agora hoje é diferente O Corinthians chega Dentro das suas limitações Organizado Augusto parou de falar merda Rubão parou de falar merda Contrataram o Fabinho O Fabinho está conseguindo Trazer os caras Trouxe reforço O Corinthians está montando Tem técnico Conseguiu aí Acertar a defesa É um Corinthians Diferente De quatro rodadas Atrás Por isso que eu digo O Palmeiras é favorito Mas o Corinthians Vencer O clássico Não é azarão Não é o fim do mundo Não é o fim dos tempos Não rapaziada O Corinthians tem capacidade Tem menos time É um início de reconstrução Agora sim Um início de reconstrução Começou agora A reconstrução De fato Cada pecinha No seu lugar Cada pecinha Trabalhando Como tem que trabalhar Mas dá para ganhar Dos caras O Corinthians Dá sim Para ganhar Do Palmeiras Mesmo Mando de campo Dos caras Estou confiável Estou confiante Melhor dizendo Confiável Outra análise Outra frase Outro contexto Estou Cara Vou falar a verdade Para vocês Dá para ganhar Mas vou falar um negócio Para os palmeirenses Tem muito palmeirenses No canal Vou falar um negócio Papo reto Para vocês É o seguinte Se o Coringão perder Vocês podem No meu vídeo Pode aloprar Mas vocês podem Zoar Pode zoar Pode zoar Porque quem não Aguentar a zoeira Vou até dar um recado Para o meu ADM O Felipe Moreira Pode excluir Corintiano Que não aguentar A zoeira Dos palmeirenses Caso o Palmeiras Vença Pode excluir Só que eu vou Dar outro recado Para vocês Se vocês Perderem Vocês aguentam Porque os corintianos Vão zoar E mais importante Em termos de canal Vocês não vão Cancelar a inscrição Não Porque quando eu Venho aqui Falar bem Do Palmeiras E o que eu acho No ano passado O Palmeiras mereceu E etc Vocês vieram aí Pô Se inscreveram Agora se o Corintian Ganhar os seis Aí dentro Vocês não vem Cancelar a inscrição Aqui não Meu irmão Que daí Lugar de chorar No travesseiro É travesseiro É cama quente Então Tamo junto Então se ganhar Então se ganhar Por cara Ganhar Vocês podem Vim me aloprar Podem me chamar No Instagram Podem me marcar Lá que eu vou Compartilhar Pra zoeira É zoeira mesmo Só que se o Coringão Ganhar Meu irmão Deixa a inscrição Quieta E seis vezes Tem o vídeo E deixa o like Aí meu irmão E fala assim Parabéns Perenão Tamo junto Recado dado Tchau